Fala pessoal sonho Rick Master e agora vou mostrar o mod para mim acho que é um dos mods mais legais que eu instalei aqui na GTA na verdade ele já tá aí que é o juros e multa e se bater nesse carro e ele tem um dele de tempo então não é toda hora que funcionar era para bater não país bom eu vou pegar o carro o que você tem e tem um tempo mínimo e esse modo ele é confuso o que aqui se eu passar no sinal vermelho eu pago multa e juros e aí ó o sinal vermelho ele vai demorar um pouco não porque se toda hora que você passasse no sinal vermelho fosse ganhar uma estrela e mais 50 dólares de multa é só que acontece ele desse jeito com esse valor mais justo e em português assim ó é algo exclusivo aqui do canal então pra mim colocar ele pra download eu quero 5 mil likes nesse vídeo mas eu vou colocar o original também em inglês só que no original uma batida você fica devendo 50 mil dá pra fazer um milhão de dívida em 10 minutos de jogo caramba eu explodiu o carro ou cadê o mecânico ai 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 enfim ah sim eu vou mostrar como que como que essa dívida é paga né e aí vou direto ao ponto e aí oi oi e aí para a polícia você está preso, caramba gente, vocês não vão descer do carro para me prender, não? olha lá, está vendo, menos 2.470, paguei minha dívida e ainda paguei o hospital então é isso, a versão que eu tenho no meu pc, 5 mil likes, eu coloco o link aí na descrição do vídeo, não, coloco no primeiro comentário do vídeo, mas vou colocar o original aí no primeiro comentário, aí na descrição vai ter um link aí do projeto que eu estou fazendo, Gold Games How to Play que é isso aí, de pagar o hospital, pagar essa coisa, é um monte de mods, tudo num jogo só para ficar o mais realista possível e é isso se inscreve me ajuda o canal deixe um comentário e valeu, falou, é nóis isso é isso a história é aí Obrigado.